A indicação número 343-342, a 342-2023, ela se refere à manutenção dos canteiros da nossa cidade. Então a gente tem que se espelhar em cidades que deu certo, que crescem. A gente tem que copiar, de fato, o que faz as grandes cidades. E nós verificamos, e o público chega até mim e fala, Daniel, olha, tem vários canteiros da nossa cidade que estão abandonados. O da Fátima do Sul mesmo, que é o que entrou aqui, da Tarumã. A gente tem que poder embelezar mais, cuidar mais. A gente vê ali no Portinari que a própria população planta a árvore ali, fica diferente, fica bonito. Mas falta um pouquinho do olhar do poder executivo para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. A gente vê as abridas próximas da praça, que sim, está embelezada ali. Mas a gente quer essa beleza, a gente quer essa manutenção para todas as abridas da nossa cidade. Para ficar cada vez mais bonita, como as cidades grandes fazem. E de modo especial, aqui eu falei a Fátima do Sul, já tinha entrado em contato com o Raon, já estava fazendo a manutenção de poda, só que está muito abandonado lá. Aquela avenida já está muito feia, a questão de pavimentação. É a cobrança minha, já do vereador Itapara, várias vezes pedindo já o recado daquela avenida. De fato, a avenida da polícia militar, onde saem viaturas em alta velocidade, para atender a população. E de fato, está uma situação bem precária naquela avenida, tanto de beleza de canteiro, quanto da questão de pavimentação asfáltica. A gente sabe que está tendo naquela avenida a reforma da Capela Mortuária, onde ali os canteiros de estacionamento começou a fazer e não terminou, mas essa obra era até um pouco antes, a feia da situação. E a gente sabe que não é tão complicado de resolver isso. Então fica aqui a indicação, não só da Avenida Fátima do Sul, mas como das demais, lá do Tarumã, todas as outras que não estão com uma visão legal, apresentada legal, para que colhe com carinho e faça esse estabelecimento da nossa cidade. E a outra indicação, a número 343, de 2023, é em relação ao atendimento da nossa farmacia. Então a gente sabe que na nossa cidade não tem nenhuma, nem farmácia particular que fica aberta até depois das 23 horas, e a população sofre, não só com essa falta de fornecimento, como também da nossa farmácia pública. Então a gente fica essa indicação para que a nossa farmácia pública estenda seu horário de funcionamento. Não sei se o Executivo garantiria essas 24 horas, mas que fosse de madrugada dentro ali, porque pacientes vão até a Santa Casa a qualquer horário do dia. E às vezes saem ali com a receitinha, e não tem onde comprar o seu remédio, ou pegar o seu remédio, o seu medicamento. Então fica também essa indicação, para que o Executivo tenta ampliar o horário de funcionamento da nossa farmacinha, porque a população precisa de ter o acesso a essa medicação. É muito importante isso, e acho que também não está difícil de resolver esses dois problemas aqui. A gente sabe que em vários outros lugares, voltando à questão dos canteiros, estão bem feitos, bonitos, principalmente próximos da nossa praça, a gente quer que isso se estenda na nossa cidade, continue crescendo, continue embelezando, e fazer a cópia de grandes municípios que se destacam na beleza da cidade. Então é isso, eu queria desejar uma boa semana a todos, hoje é o dia da consciência dele também, lembrando, então me estendendo aí, é um dia de raciocinar, é um dia de pensar, é um dia de lembrar de todos esses que se batalharam para chegar e ter esse dia hoje no Calendário Nacional da Consciência dele, que é muito importante. E no mais, desejar a todos uma boa semana, que Deus os abençoe, fique com Deus, se precisar receber a dor, está à disposição. Obrigado, presidente.